Eu sou professor universitário, então dar aula pra mim é uma coisa natural. Mas mês passado eu dei a minha primeira aula de hambúrguer mesmo, que foi em Belém do Pará. E agora foi a primeira aula aqui em Santos, na minha cidade. O ideal é que você sentisse todo o sabor da carne. O sabor dela tem que ser o predominante. O pão de cará é um tesouro nosso. A gente resolveu fazer a hamburreria, vai servir todos os hambúrgueres nesse pão de hambúrguer, mas de cará.